Fala galera, bem vindos ao canal. Hoje vou estar mostrando os recebidos do meu grande amigo Eduardo Moreira Conhecido como Kid Lancaster, os CDs do grupo norte-americano de rap Beast Boys Formado na cidade de Nova York em 1981 License to L é o álbum de estreia gravado pela banda Beast Boys lançado em 1986 Este álbum está na lista dos 200 álbuns definitivos no hall da fama do rock'n'roll Foi o primeiro álbum de hip-hop a atingir o topo da parada pop da Bill Burge Atingiu também o número 2 da parada de hip-hop R&B Foi o disco de estreia mais vendido pela gravadora Columbia E vendeu mais de 10 milhões de cópias nos Estados Unidos E o Communication é o quarto álbum de estúdio gravado pela banda Beast Boys lançado em 1994 Foi o segundo álbum a alcançar o número 1 da parada na revista Bill Burge Devido ao sucesso Sabotage que foi acompanhado por um vídeo produzido por Spike Jonzen Que parodiava os seriados policiais dos anos 70 O álbum também seria o segundo a obter a certificação platina tripla pela U-Way-A Hello Nast é o quinto álbum de estúdio gravado pelos Beast Boys em 1998 O álbum vendeu 681 mil cópias em sua semana de lançamento Estreou em número 1 da parada Bill Burge 200 O álbum levou para casa dois Grammys Nas categorias de melhor álbum de música alternativa e melhor performance de rap Por um duo ou grupo pela música Intergalactic Tom Old Bullish é um álbum de compilação do trio de Rapist Boys Lançado em 8 de fevereiro de 1994 Ele compila vários de seus primeiros EPs gravados no início dos anos 80 Essas gravações apresentam uma sonoridade radicalmente diferente da sonoridade hip hop Geralmente associada a banda Root Doll é um EP dos Beast Boys lançado em 1995 As três primeiras faixas são variações da faixa Root Doll do álbum L Communication de 1994 As sete faixas restantes foram gravadas ao vivo na Europa em 1995 A faixa oculta ouvida no final é um jingle de rádio hebraico Feito na estação de rádio militar de Israel Galei Tizaral A rádio promoveu um especial dos Beast Boys Que foi ao ar antes de seus dois últimos shows no país Em março de 1995 Quando Mike D e Age Rock foram entrevistados na rádio Eles ouviram a gravação e pediram para colocar no EP